Senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Elombre. Eu sou o Pedro Nogue, muito prazer. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Um assunto essencial, um assunto fundamental. Como me tá no Cartola FC. O negócio é que todo mundo aqui no Elombre tá viciado em jogar cartola. Exceto pelo Lex, que não gosta de futebol e prefere assistir lacrosse. Pra quem ainda não conhece esse jogo, ele é um fantasy game. E funciona da seguinte maneira. Toda rodada, você faz uma escalação nova do seu time. Então você pega lá o goleiro, você pega os zagueiros, você pega a lateral, você pega a meia, atacante, o técnico, etc. E aí, você vai pontuar de acordo com o desempenho dos jogadores nas partidas do campeonato. Então se você gosta de futebol, mas ainda não joga, meu, realmente vale muito a pena jogar. O bacana é criar uma liga com seus amigos pra ver quem é o melhor técnico da turma. E da nossa turma, sou eu. Por isso, eu que vim das dicas aqui de como você mitar no Cartola. Aliás, pra quem não conhece a gíria, mitar significa fazer uma porrada de ponto numa rodada. Primeiro passo é identificar os jogos da rodada pra encontrar os confrontos mais fáceis. Então, por exemplo, o vice-líder do campeonato vai pegar o Lanterninha. Opa! Essa é uma oportunidade ótima de escalar seus jogadores, porque a chance deles pontuarem alto é grande. Ainda mais se o time jogar em casa. A performance dos times que tem o mando de campo é sempre melhor. Vale a pena ficar atento a esse detalhe. A dica número 2 é dar uma olhada nas estatísticas dos times. O núcleo de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais montou um site no qual eles atualizam toda a rodada as estatísticas do Brasileirão. Então, você tem várias listas lá. Por exemplo, dos melhores e piores ataques ou dos melhores e piores defesas. Então, daqui óbvio, galera, você entra lá na lista, você vê, porra, meu, Botafogo tá marcando muito gol. Vai jogar contra, não sei, Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tá muito vazado. É uma chance boa de pegar os atacantes do Botafogo. Ou um atacante, pelo menos. Aliás, é um exemplo fictício, tá? Eu não lembro como é que tá. Número 2B. Por que 2B? Porque ela não tava no roteiro, mas agora me ocorreu e vale a pena ficar atento. Quando você pega muito o jogador de um time, mesmo o time sendo o favorito, isso é perigoso. Sabe aquela história de colocar todos os ovos na mesma cesta? Pois é, cara. Pode dar ruim. Beleza? Beleza. Agora sim, nossa dica número 3. Cheque quem são os jogadores mais escalados da rodada. Tem vários aplicativos hoje em dia, tanto pra celular iOS, como pra celular Android, que oferecem as parciais da rodada. Em geral, esses aplicativos, eles também têm uma opção onde eles mostram os jogadores mais escalados da rodada. É só clicar e aparece o top 20. Tal jogador foi escalado por 500 mil cartoleiros, tal jogador foi escalado por 380 mil cartoleiros, tal jogador foi escalado por 290 e assim por diante. Top 20. Então, vale a pena você dar uma olhadinha, porque de repente você pesca uma boa ideia que você ainda não tinha pensado antes. A dica número 4 é ficar esperto pra você ganhar cartoleta. Todo time começa a temporada com 100 cartoletas, que é a grana fictícia do jogo. E pra você aumentar o seu patrimônio, você precisa escalar jogadores que valorizam de uma rodada pra outra. Deixa eu dar um exemplo prático. Fala algum jogador aí, Silvio do Palmeiras. Lucas Lima. Não, Deus! Nossa, cara, eu não... Bom, não vou nem entrar nesse mérito, tá? Please, não! Lucas Lima, digamos que ele pontuou 3 nessa partida. E daí eu escalo ele e na partida seguinte ele pontua 9. Moral da história, eu vou ganhar cartoletas, porque o preço dele valorizou. Ele custava, sei lá, 8 cartoletas e passa a custar 9. Assim, o meu patrimônio aumentou. Deu pra entender, Silvio, na explicação do patrimônio? Eu não vi, Pedro. Porra, mas... O Silvio ficou no WhatsApp aqui em vez de trabalhar, é uma beleza. Então, na hora de fazer sua escalação, você tem vários filtros. Um dos filtros que vale a pena dar uma olhada, são dos piores jogadores da última rodada. Por que isso é bom? Porque, de repente, você pode encontrar um cara que jogou muito mal na partida passada. O cara tomou amarelo, fez falta, errou passe, bateu o pênalti pra fora, sei lá, foi um terror. Mas a média dele é alta. Isso significa que, normalmente, o cara joga muito bem. A partida passada foi uma exceção. Esse é um tipo de cara que vale a pena escalar. Ainda mais se ele tiver um confronto fácil pela frente. Beleza? Beleza. Deu pra entender? Deu, Silvio? Agora você ouviu, né? Seu cachorro, véio. Dica número 5 é escalar um bom número de mitos no seu elenco. E o que são os mitos? São aqueles caras que pontuam pra caramba direto. Tem alguns caras no cartola que são aqueles que, porra, toda rodada, os caras tão andando bem. Você tem que escalar esses mitos. É óbvio, esses mitos, eles não são baratos. Se o cara é um mito, o cara custará 20 cartoletas, 17 cartoletas. Tenta colocar o máximo possível deles no time. Porque, às vezes, aquela aposta heróica, ah, pô, esse cara eu acho que joga bem, eu acho que essa partida ele vai... O cara tá numa sequência de 10 partidas ruins, mas você fala, não, mas esse ele vai jogar bem. Cara, esquece isso, porque não vai acontecer. Agora, é preciso prestar atenção. Vamos pensar num cenário hipotético. O cara tem uma média de 10 pontos por jogo, que é maravilhosa. Só que na partida passada, o cara fez 20 pontos. É um rei da camisa 10 da seleção brasileira, pelo amor de Deus. 20 pontos é muito difícil, né, Silvis? Vale a pena escalar nessa rodada? Hum, é perigoso. Porque mesmo que o cara faça a média dele de 10, ele vai desvalorizar. Porque ele acabou de fazer 20. Então, daí, o cara faz um belo jogo também, pontua 13, que é super alto, mas desvaloriza. E você perde cartoleta. Porque na rodada anterior, o cara fez mágica em campo. O cara fez chover, o cara, sei lá, velho. Fala uma coisa incrível aí, Silvis. O cara fez um monte de gol. Ai, meu Deus, velho. Uma metáfora, cara. Pode voltar pro WhatsApp, Silvis. Obrigado. Então, o ideal é pegar um mito que na rodada anterior não mitou exageradamente. Agora, a dica número 6 é fazer uma escalação equilibrada pensando em cartoleta e em pontos. Se você só pensar na pontuação, você vai chegar na metade do campeonato falido. E daí, você só vai poder pegar jogador fraco. E daí, sua pontuação vai cair. E se você fizer o contrário, só escalar pensando em cartoleta, você, parabéns, vai ser o time mais rico da zona de rebaixamento. É... Então, tem que ter equilíbrio. Pega alguns jogadores com potencial pra valorizar e pega alguns jogadores com potencial para mitar. Dica número 7 é uma das mais importantes. Muda a escalação a cada rodada. Jamais, em hipótese alguma, se esqueça de escalar. Porque, óbvio, pense o seguinte, na rodada anterior, você pegou um monte de jogador que teria confrontos fáceis, ou pelo menos medianos pela frente. E daí, você não mudou a escalação. E nessa rodada, o cara que jogou em casa contra um time da zona de rebaixamento, vai pegar o Flamengo no Maracanã. Ou seja, ferrou. Então, toda rodada, você pega e escala novamente seu time, do zero. E a dica número 8 é dar uma conferida no seu time antes do mercado fechar. O que significa o mercado fechar? Quer dizer que a escalação tá feita e você não pode mais mudar nenhum jogador até terminar a rodada. Pra rodada no fim de semana, em geral, o mercado fecha, acho que sábado, às 2. E pra rodada de quarta, eu acho que fecha... Quarta a 6, Silvis? É duas horas sempre antes da... É duas horas antes da rodada começar, né? É duas horas antes da rodada começar, o Silvio se confirmou aqui. Então é o seguinte, por que você precisa fazer essa checagem? Porque, às vezes, um jogador se lesionou durante o treino, ou o técnico, de última hora, decidiu poupar um atleta. Aí, o seu time vai ficar com vazio. Quem não vai pontuar? Isso é péssimo no longo prazo, cara. Atrapalha demais. Então tem que dar essa conferida, tá? É, tá bom. Então é isso, senhores. Se vocês seguirem esses conselhos, a chance de imitar no Cartola é alta. E o melhor é que são dicas fáceis de fazer. Você vai levar, sei lá, de 20 a 30 minutos por rodada pra fazer tudo isso que eu falei. Não é nada que vai atrapalhar a sua rotina. E depois, você não vai poder chamar teus amigos. Chega aí, Silvio. Você vai poder chamar teus amigos e jogar na cara deles a sua mitada. Né, Silvio? É. O Silvio dele era muito bom no passado, mas eu não sei, cara. Tá com a cabeça meio avoada. O que você tem pra declarar aí, Silvio? Espera até o final da temporada, né? Bom, pessoal. A gente vai atualizando vocês, tá? Quando chegar na metade, a gente vai postar aqui no YouTube Community quem é que tá ganhando. E é isso.